O vinocultura de leite é uma atividade prioritária para a maioria dos escritórios municipais da Emater na região de Caxias do Sul, onde 5.300 produtores são assistidos pela extensão rural, cooperativas e parceiros. Com o objetivo de apresentar novas alternativas e tecnologias para tornar a atividade mais rentável e sustentável, a Emater, a Prefeitura Municipal e Cooperativa Santa Clara promoveram o Dia de Campo Regional sobre Bovinocultura de Leite em Nova Prata. Em Nova Prata, um Dia de Campo Regional sobre a Bovinocultura de Leite promovido pela Emater, Prefeitura Municipal e Cooperativa Santa Clara reuniu cerca de 1.200 pessoas. O Dia de Campo procurou mostrar novas alternativas e tecnologias para tornar a atividade mais rentável e sustentável. A Emater trabalha forte, trabalha nesse sentido de capacitar, ajudar, motivar, estar ao lado dos produtores, melhorando desde a qualidade do leite até a pastagem, para melhorar a rentabilidade e a qualidade no processo como um todo. O público pôde ver e receber informações sobre a produção baseada em pastagens e com suplementação, irrigação, armazenamento de alimentos e como se adequar às novas normativas. Nós e os produtores não conseguimos mexer em preço. Nós temos que mexer aonde nós conseguimos ter ação. E essa ação está da porteira para dentro da propriedade. É fazer com que esses animais rendam mais, que esses animais melhorem geneticamente, fazer com que o produtor aproveite bem sua área e se adeque às normativas 76 e 77, que tratam da qualidade do leite. Nós temos resultados nessas propriedades mostrando que a rentabilidade e a sustentabilidade da atividade leiteira, em que pese toda a crise que temos hoje no planeta, em termos de consumo de leite, não é só no Brasil, nós estamos apresentando resultados em que o produtor, com tecnologia, usando pastagens, ainda está dentro de uma margem de lucro satisfatória. Um exemplo que é mostrado em uma dessas propriedades, a gente consegue ver um aumento de produção de leite na ordem de 200 litros dia, apenas com a mudança de horário de pastejo dos animais. O dia de hoje, uma propriedade, ela não deixa de ser uma indústria, uma empresa, onde todos os passos de uma organização é a chave para que o resultado seja positivo. O dia de campo também teve a participação de várias empresas do setor e outras atividades para a diversificação e sustentabilidade das propriedades rurais. Para este produtor de leite de Cotiporã, o dia de campo foi produtivo. O que está diferenciando quem vai permanecer, e hoje em dia muitos que estão desistindo da atividade, é a busca de tecnologias, busca de novos cultivares, até de pasto ou de milho, nesse sentido, para melhorar a produção. Que, nesse caso, o dia de hoje proporciona isso, a irrigação, o manejo de pastagem, manejo de solo, o próprio intercâmbio agora com todas as empresas vendendo insumos. Isso faz com que se busque tecnologias para incrementar a produção da propriedade.